Diferente Ele tá... Ó, já passou o carro pro Primo aqui Entendeu? Porra, Primo! Amigo, ele puxou sala, Primo Primo já veio, porra Ih, Neytininha desistiu do game Tem varanda aí Tem varanda aí Você sabe que foi você que se loucou, né? Agora que você pulou Ah Ah É, ele é muito bom Ouro Multi-Kill Também tá ULTA KILL SUCESSO Ai, seu puto! Live todo dia, TwitchTV Barrapãozinho 9, esquece Dourado Mirar quem passa aqui O que é isso, mano? Não passou a nadar não, pra voltar O que é isso, mano? Não precisa não, Amber, já tem negócio O que é isso, mano? O que é isso, cara? Olha isso, cara O que é isso, cara? O que é isso, cara? Granada Vem sempre Smoke Granada Flash Ah, cara, o C4 caiu O 60 é fora da vida Pegou o C4, não Não pegou o C4 Mas tirei o 60 dele O que é isso? É isso, cara O que é isso, cara? É isso, cara? AQriu Encontro Toma Oh, vimbi AQriu E jonha Ah, foi você! Pisa aí. Ah, fogo no buraco! Ah! Ah, foi você! Ah! Ah, foi você! Ah! 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 Ah, eu acho que se o cara de cima não der matar ajuda muito. Ah! 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 Pão de vida Ah, esse mapa aqui não é pra mim não Por que esse cara virou A sabendo que tem A? Tem um de alta grade ainda Ah, esse também já morreu duas vezes assim já Salve meus queridos, tá procurando zp rápido e mais barato que na z8? Portal dos créditos Basta selecionar a quantidade de zp Utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra E selecionar uma forma de pagamento Lembrando que a Portal de Créditos Tem vendas para mais de 20 mil jogos online Acesse a descrição Sabe de uma coisa? O segredo é a enxada Que a enxada me controla? Aí como? Eu não preciso ir pra cima toda hora Fica assim Olha ele aqui de novo Até granadinha, mano Não, esse cara aqui tá muito diferente Ele tá muito diferente, Brasil Olha Já passou o carro pro primo aqui Entendeu? Porra, primo Amigo, ele puxou sala, primo Primo já veio, porra Ney Tini desistiu do game, mano Olha a fumaça Isso, faz granada e não rush a não Isso é diferente, né? Isso é muito pra isso Bomba na área A Bom que o meu time não desceu a não Só que o cara toca aqui Acho que nem é A, hein? Caralho, nem é A, mano Os cara tá dentro da base Enxada O leitininho Não é reto pro meu pico Caralho, a boneca tem osteoporose, mano Olha o tamanzinho do bagulho que eu caí ali, velho Ela já quebrou o pé Ah, esse cara aqui é o cara mais rápido do mundo, velho Como assim? Onde o cara foi, velho Ele é o mais rápido do mundo Não tem como Vem o pé preto Ih, mano Tu vai rushar mesmo? Fogo no buraco É isso É, o prazer reset, né? Óbvio que ele vai juntar fome Não vai rushar fome Eu acho que tem vagabundo aqui em cima, mano Cara, é um leitininho, né? Olha a fumaça A estratégia aqui, ó Que já deu errado, né? Caralho, mano Cara, é um inimigo Cara, é um inimigo Caralho, mano Ah, muito fácil! Granada de somata! Não vai andar não, né? Granada! Vamos embora! Olha lá, mano! É uns timing, cara! É diferente, mano! Preciso saber olhar bem a opção, mano! Inclusive, eu achei igual! Apesar que não já tá bom, né? Qual o nome desse corte aí? Cort Ninja Samurai Eclipse 9000 2002, cara! Opa, meus queridos! Tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato com o Nexus Roche? Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e, por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição! Mas tudo é debaixo! Tá bom! Tem varanda aí, tem varanda aí! Você sabe que foi isso aí que se mou, né? Agora que você pulou! Ah! Outra kill! Outra kill! Olha que cê deu aí, pronto! Ha! Muito fácil! Clash bomb! Inimigo na área! Mano, olha a posição desse maguto, cara! Granada de fumaça! Cuidado com a bang! Fire in the hall! Bomba plantada no bombe B! Fogo no voil! Certo! Fogo no voil! rebando frio! Basta na mão, frio! Eu já bordo! Um, prazer, um, prazer! Um, prazer! Um, prazer! Eu já vou pegar! Um, prazer! Uh! A missão foi um sucesso Granada de fumaça Tá de uma suada, Jack Tomando cura dessa porra aqui Não vai ter nova janela, pô Fire no hall Mas o aran Mãe 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 Não vamos perder tempo, olha a fumaça! Se quiser não vai perder esse fio. Olha o cara aqui. Entrou um B. 2 Aô, meu Deus! Olha a fumaça! Fogo no buraco! Pega o fio! Aô! Inimigo à vista! Mano, impossível cara, porque mirar um B não passou nada a B, cara. Um B parece. Um B parece. Cuidado com seus olhos! A porta mesmo! Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe a solução no ping. Já acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano. Esquece! Estourado! Caralho, Patrícia! Manda uma placa pra mim, Patrícia! Cheio de dinheiro! Dona da moeda! Tem um ponto aí! Fogo no buraco! Não me dá! Vou botar, botar, botar pra matar! Que isso? Cuidado com a Bang! Mais um, mais um! O que é isso? A missão foi um sucesso. É, ela é muito bom, né? Ela tá jogando de up 10 balas, viado. Tá na velocidade e dando porra. Muito bom mesmo. Cuidado com a Bang! Não! Tomem que a ver! Olha a fumaça! Salve Cremazão aí, mano! Cuidado com seus olhos! Vem, tem fundo A aqui! Vem, tem fundo A aqui! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Fogo no... Vem, vem! Vem, vem! Pode ser para um báser! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem! Fogo no buraco Cuidado com seus olhos Ele é bem maior Jota banca é à toa Essas mulas Fogo no buraco, cuidado com seus olhos, o Global Risk venceu.